É isso aí, vamos ver, hein? Começou! Deu uma pausa no bracinho, hein? Isso, o alemão indo pra frente, tentando encurralar ele e dominando o centro do rinho. Ixi, o primeiro chute que ele deu já ficou marca, hein, pai? O Clayton ali dando, travar ele no clinch, ele respondeu nos joelhos. Ajoelhada pegando, hein, tio? Dois poucas ideias já no começo do round aí. Já acho que cortou, hein? O cotovelo do alemão pegou e cortou. Já inchou o olho do Clayton ali, hein? O Léo bem agressivo, bem nervoso. Querendo dominar o centro do rinho. Carimbando o chutezinho nas costelas toda hora. Tá machucando, hein, pai? Tá machucando. O Clayton ali vem tentando travar. Tá no trem da agonia. Esse primeiro round aí. E o Léo tá sentindo a pegadinha no clinch. Ele tem que bater de longe, mano. Tem que bater de longe. De longe ele tá bem. Final do primeiro round. Final do primeiro round. Léo Salles canhoto. O Clayton é destro. Salles tentando pegar de mão. Respondendo o tempo todo. É, dá pra ver que o Léo não quer muito o clinch não, né? E o Clayton quer ficar grudado no clinch. É, o Léo tomando sufoco aí no clinch agora. Pada a joelhada no corpo. Tentando travar. Tomou uma queda. O Léo tem que manter de longe. E o Clayton tentando pegar no clinch. Sentiu a mão. Pegou o cotovelo no meio do rosto. Pegou de novo. Olha, a mão tá num bom momento, hein? Muito forte. As mãos duram. Mas o Clayton não se rende. Tá indo pra frente tentando pegar no clinch. É um jogo de quem prevalece mais. Começou o terceiro round. Vai ver como é que vai ser, hein? Mercadinho, já ligou a moto? Falou. Falou, pegando lá, hein? O Alemão querendo ganhar ele pra escola de novo. O Alemão querendo o clinch a qualquer custo. O Alemão não é mate, quer trocar de longe, né? Tocar ali na média distância, batendo com o Chouca. Querendo pontuar bastante. O Clayton querendo vir de Moikawa aí pra grudar o Alemão. Ele não tenta prevalecer, né? Ele quer só pegar, tem a rola de diabo ali pra poder tentar clinchar e chegar na posição melhor. Aí pegou de novo o clinch. Mas tá dando, tá dando. Aí o Ju separou. Ficou com medo do ringue de novo. Colocando de novo. Olha, o Alemão quer que... Bater de longe. Colocando lá. Vai, tá sentindo o fogo. Jab de neve. Abriu o nariz do Clayton agora. Ele ainda tá dando clinch de qualquer jeito. Ele poderia ter ficado nessa posição aí, né? Pra tentar botar um pouquinho mais no clinch. Porque o Alemão tá dando sacose nele de mano. Com as caras de novo. As pernas já estão valhadas já, hein? Os dois. Aí final de round. Intervalinho aí. Isso é na absorção. Mais suave agora. Os mais cansados aí da luta. O Clayton querendo clinch o tempo todo. Pegou esse cotovelo aí, hein? O Alemão tá dando pra trás. Tentando pra ter de mão. Mas tem isso aí. Tem isso aí. Isso. Vai querendo clinch o tempo todo. E se fosse o Alemão, eu responderia, bateria e sairia. Bom, o Cavalão clinchar, né? Bater solta é melhor. No! Oh, cê, chê, chê, chê! Come on, eh? Cê, chê, chê, chê! Tem arada! É muito forte, né? Os caras estão emocionados, esqueceram o bocado de novo, hein? Uou com o carro do Léo, hein? A Paulina acabou perdendo o carro Ih, Ih, Ih É aquela, grisada Isso aí Ih, Ih, Ih Ih, Ih Sentiu aquele soco, hein? Olha, a mão sentiu Ai, tá no bom recorde de novo Tentando devolver Deixando, olha, meio travado nas cordas Tendo travado Os caras bem cansados Ih, Ih A vantagem agora aí com o Léo Salos Quinto round, rapaziada Erra, hein? Ih, Ih Pegou de novo Ih 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 Gente, tô pegando É verdade, o Clayton leva sempre uma vantagem do Clins Ih, Ih 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 Isso O Clayton aí Atrasa aí Do round Tão levar esse round aí O Léo Salos ali Trabando, jogando Esperando um pouquinho Não vai mais tanto pra frente Tá mais suave Ui Pegou, hein Ih Pegou outro joelho naquela costela lá, hein? O Clayton ali pontuando sempre naquela costela dele ali O Léo tá aguentando, hein? O Léo tá avançado, o Clayton cresceu Pegou esse joelho na cara, hein? O Léo Salos acertou na cara Ih, gostou do carro de novo Mais um comer aqui agora, hein? Mais um comer aqui agora, hein? Mais um comer aqui agora! Boa noite, gente! Boa noite, gente! Boa noite, hein? Boa noite aí, hein? Boa noite, Henrique! Agradecer aos meus patrocinadores, o Duarte que me apoiou ali, ó, sem palavras, que era Agradecer a toda a preparação, a esses dois caras que estão comigo aí, cedo, os caras estão eliminados, eu vim aqui pra fazer o meu trabalho, e todo mundo sabe, o que o montador passa ali no final de cima, e a BFT, pô, você viu aqui, é tempo ruim o tempo inteiro, tamo junto, pode crer aqui, né?